E aí galera, beleza? O tema do vídeo de hoje vai ser equipamento em porta? Bom, a resposta curta é mais ou menos, depende. E pra responder isso, eu até peguei esse aqui, esse simplificadorzinho aqui, que ele é mais pra ser de enfeite, mas sai só um dele, então eu vou pegar ele, porque ele tem o pior timbre que eu tenho aqui. Eu ia usar esse aqui, ó. Que foi o meu primeiro amplificador, eu usei ele, exclusivamente ele, único e exclusivamente ele de 2008 até 2014, e não tem como vender isso aqui, né? Porque pelo amor de Deus, eu ia conseguir, sei lá o quê, 25 reais, não dá nem pra comprar um pastão, então eu achei que nem valia a pena vender. Então, eu usei, levantar a câmera, nossa, eu não sei ser blogueiro, gente, perdão. Eu vou usar esse aqui, e eu vou usar essa guitarra aqui, que é a pior guitarra que tem aqui. Essa Squire aqui, é a Squire mais base que tem, que é inferior a qualquer Tajima normal. Deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar ela. Por que que eu tenho ela aqui? Essa guitarra é de um amigo meu, e eu uso ela por dois motivos. Um, pra fazer o rodízio de guitarras, ou seja, pra eu não ficar gastando corda das minhas guitarras melhores. E outro motivo é pra eu poder fazer esses vídeos assim, com equipamento que não é tão bom, que no caso dessa guitarra não é boa. Se quiser, é mais ou menos, né, seria um passo abaixo de uma Tajima normal. Também pra não ficar falando assim, nossa, eu só fico usando essas guitarras caras, né. Então eu vou usar aqui equipamento barato. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tocar o melhor das minhas habilidades com esse amplificadorzinho aqui, e essa guitarras aqui. Eu até pensei em colocar em linha na interface de áudio, só que eu quero que fique com o som mais natural possível, pra não ter nada mascarando. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar alguma música pra improvisar em cima, eu vou usar esse amplificadorzinho aqui e essa guitarra aqui. Som da câmera mesmo, sem interface, pra não ter nada maquiando assim. Porque tem como dar uma maquiada, colocando na interface, eu quero ser 100% transparente. Depois eu vou pegar ou a minha Ibanez azul ou a minha LTD preta e usar o Blackstar ou um plugin simplesmente. E eu vou pegar e improvisar com uma pessoa intermediária, iniciante. E aí você julga o que que é mais importante. Por que que eu tô fazendo esse vídeo? E por que que eu tô falando tanto aqui no começo? Porque a coisa mais comum que eu vejo é gente que, assim, gasta uma puta de uma grana em guitarras e amplificadores. Tipo, tem Gibson, os Marshalls, os Alvolado e tudo mais, só que não toca nada. E aí, tipo, não gasta nada pra aprender com um professor bom, ou seja lá o que for, que fica, né, sendo mão de vaca e economizando nesse tipo de coisa. Que é o que realmente importa, mas na hora de comprar os Ames e tudo mais, a pessoa gasta o valor de um Celta, ou mais que isso. Então, vamos lá. E não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se inscrever no canal, compartilhar, compartilhar com seus amigos. Lembrando que tá rolando a Shred Week. Se cadastra lá no meu site pra você receber as aulas exclusivas, que só vão ficar no ar do dia 8 ao dia 14. Também se inscreve aqui no canal no YouTube, que vai ter vídeo todos os dias, do dia 8 ao dia 14. Fora as aulas exclusivas, que só vão ficar disponíveis pra quem se cadastrou. Beleza? Então, bora lá pro teste. E um lembrete aqui rapidinho. Tanto o Brian May quanto o Ed Van Halen tocaram em guitarras que eles mesmos fizeram, guitarras ultra baratas. O Brian May era uma guitarra que ele construiu na garagem com o pai. O Ed Van Halen, você já sabe a história, né? Que era uma... Ele pagou, sei lá, 50 dólares pelo corpo de uma extrato. E 20 pelo braço, uma coisa mais ou menos assim. Então, lembra disso. 3, 2, 1. Vamos lá. Eu vou tentar improvisar em cima dessa backing track aqui. Eu vou usar a mesma backing track. Essa guitarra tá meio tom abaixo. Eu vou pegar uma outra guitarra depois que tá na afinação padrão. Guitarra mais ou menos inferior ao Matajima. Então, é uma guitarra mais pra iniciante, intermediária. Essa guitarra aqui. E esse amplificador aqui, pior timbre do universo. Eu vou provar pra você agora. Só que eu vou improvisar aqui em cima dessa backing track, tentar fazer o melhor possível. E depois eu vou pegar guitarra da hora, amplificador da hora, e improvisar como se fosse um iniciante, um intermediário improvisando. Vamos ver. Tirar timbre possível. 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora eu estou com uma guitarra maravilhosa, perfeita, tudo de bom Estou conectado no Black Star E eu vou improvisar como se fosse alguém que está no nível intermediário improvisando Cometendo os maiores erros que eu vejo Quem é iniciante intermediário cometer Na hora de improvisar Então vamos... Beleza Você conseguiu perceber que O timbre não importou tanto e sim o que eu estava tocando O conteúdo que eu estava tocando O que acontece aqui? O que eu quero dizer com erros iniciantes e improvisar? Eu não toquei nada errado Na hora de fazer as frases Fiz as frases certinho Só que ficou horrível e chatíssimo Eu não estou mais aguentando aqui Vou até cortar para o vídeo não ficar infernalmente chato Obviamente essa guitarra Trezentas vezes melhor O amplificador muito melhor Mas a moral da história é o seguinte Fala para mim aqui nos comentários Por que isso foi tão ruim Mesmo eu fazendo as técnicas certas Usando a escala certa Assim, não tem Tecnicamente falando Não tem nada de errado O que eu fiz Estava tudo dentro da escala Não toquei notas erradas Eu não toquei com técnica ruim Tipo fazer Não toquei nada com som sujo Toquei tudo certinho Por que estava tão horrível O improviso E no outro que o timbre estava horrível Estava bom Se você não sabe a resposta É porque você é alguém que é iniciante Ou intermediário Aí você fala Putz, mas eu sei fazer isso aqui Saber fazer isso não é uma coisa Muito difícil Não é difícil você Tipo em qualquer esquina E achar alguém que sabe fazer um sweep Umas coisinhas direitinhas Saber fazer Só que Saber improvisar certinho O que eu quero dizer com certinho? Tá vendo que agora Eu sou muito mais legal Por que? Porque Por causa do meu fraseado As intenções que eu estou fazendo Vibratos, brinde Todas essas coisas Detalhes Nuances Essas coisas que vão fazer você soar bem Não é só você ter a guitarra E o âmbito certo Então Gente Primeiro se preocupa em tocar bem Depois se preocupa com o timbre Como eu falei Aquele Sheldonzinho ali Que eu mostrei pra vocês Eu toquei De 2008 a 2014 Eu toquei com uma Memphis E eu fui evoluindo a minha técnica E evoluindo eu tocando Porque o que que acontece? Se você consegue soar bem No ramificador bosta Com uma guitarra ruim Na hora que você pegar uma guitarra da hora E o ramificador da hora Nossa senhora Aí vai ficar um absurdo Então a mensagem que eu tenho Pra vocês é o seguinte Gente Para de ficar se preocupando tanto com equipamento Equipamento importa? Importa Lógico que importa É importante você ter um timbre bom Uma guitarra que segura a afinação Mas Assim Você precisa saber tocar bem Não adianta você ter A guitarra boa nas mãos Tudo certinho E não saber improvisar Porque por exemplo assim Aqui no que eu tava fazendo Um improviso ruim Eu pelo menos tava fazendo A técnica certa Na escala certa O que tava sendo horrível Não tinha fraseado Não tinha uma construção De uma melodia Sempre terminava na tônica Não deixava tensão Não explorava mais as notas dos acordes E tudo mais Não brincava mais com a harmonia Frases que conversavam entre si Enfim Então gente Estuda Se puder Faça aula com alguém Compra um curso da hora Faz alguma coisa assim Isso que vai fazer você tocar bem Aí depois Porque assim A guitarra da hora O ramificador da hora Você vai conseguir comprar uma hora Não vai fugir de você isso Sempre vai ter um modificador da hora Uma guitarra da hora Pra você comprar Seja agora Daqui a 20, 40 anos Agora Se você nunca estudar Não vai ter milagre Que faça Você tocar bem E Se você quer Tocar melhor Não se esqueça De se inscrever aqui No canal do Youtube Deixar o like Compartilhar Não se esqueça que Estamos em Não se esqueça que De outubro Dia 8 Dia 8 Dia 14 De outubro Aqui de 2021 Vai ter a Shred Week Vai ter vídeo Todos os dias Vão ter 3 aulas exclusivas E especiais Que só vão ficar no ar Durante a Shred Week Pra quem se cadastra Lá no meu site Googleoliveira.com.br Vou deixar o link Aqui na descrição Que eu vou ensinar a você Vou te ajudar A tocar melhor Pra você conseguir Suar bem Independente do que você Que estiver tocando Beleza? É isso aí Falou e até a próxima